E aí, sei o colecadinho do canal do Toco Roja. Mais um vídeo de sinta de domingo aí hoje estrando a... Joshua, da BT 180. E o Felipe, que ainda não tem dois tempos, mas tem uma crosser. O Cauê, da BT 200 R azul e o Alemão, da BT 200 preta. O Alex, especialista e restaurador de motos de tigras com a sua regressa de 350 e outras. E o Gustavo, da Jog e do Capirotron. Uma instalou o Marcos, da BT 200 R, entre outros que não apareceram no vídeo de outro momento. Versão para a primeira, é a BT Richard. Eita porra, ué! E aí, chefeira da publicatia? Tala você, hein? Uma Big Pong com a Jog e o Capiroto! Eita lara, o que é esse bagulho aqui, ué! Caralho, o bagulho é sinistro! A Jogzinha aqui da Porsche CB300! Esse vídeo eu vou postar no grupo Motor Forte! Caralho, o bagulho responde bem, véi! O Gustavo, que é a dona da motoca, colocou outro carburador aqui e ainda tá saindo da vingueira pra dar uns acertos aí, ó! Ela não tá ainda com o Power Total não, ó! Mas já tá desse jeito, véi! A Jog de Cicletinha! Ó, o bagulho está quicando, fio! Vem pingando, vem quicando! Não tem tempo ruim, ó! Tá na subida, tá acelerando, tá subindo! Ó, só dá um tirinho levinha! Não me enrola não, ó! Essa saranga que tá aí na frente, ó! Aaaaa! Aí na frente do satanás, ó! Caralho, dá medo de acelerar! Ó, já já pega as manhas! Caralho, dá medo de acelerar! Ah, o Gipolda! Por que essas armadas, não é, véi! É só... Só personalização! É comum! Domingo, né, os véi saem essas coisas de dentro de casa! Saem pra passear no domingo! Atrapalhar o trânsito! Como se já não bastasse os coritibanos de bosta, né? Na pureza! De motorista ruim! Moto é forte, véio! Dá vontade de dar uns RL também, porque o freio é tesão! Aí, ó! Jogue-se do Gustavo! A galera que não é inscrito no canal dele, é! Jogue-Clube! Jogue-Clube Curitiba! Facinho de achar lá no YouTube, ó! Caralho, como puxa bem a motocra, véio! Que motocra louca! Que motocra louca! Ele vem com tudo, cara! Que motocra louca! Que motocra louca! E essa aqui, não precisa se preocupar com o sinal abrir, né? Deixa eu fechar, que ele precisa sair com toda essa porra! Eu já pensei em comprar uma jog e se juntar com esses camaradas aí das jog e fazer uma motócrita também, pedir ajuda dos caras que já estão ali daí, né, e fazer um negocinho pra nós brincar também junto. Vamos dominar o mundo dessa porra. Falar nisso, moçatinha, agora você tem que atumentar o caverna, tá ligado daquele walk machine lá que eu tinha comprado pra fazer um projetinho de não sei o que, pois ele é passei pro caverna, agora tá com o caverna, vamos lá nele e encher o saco dele, a pergunta é o que ele vai fazer, passei a bola, não tenho mais tempo, tem que terminar a bota da mulher e aquele quadro parado lá e acabei que passei pra ele a bota, já era. Ah não, eu quero uma jog aqui pra mim, tudo que eu mando eu quero, tudo que eu mando eu quero, é o tipo de gente que não teve infância, você pode falar, é o tipo de infância, é tudo que eu mando eu quero, tudo que eu mando eu quero, eu não sei que meu pai e minha mãe não me dá mais porra nenhuma, sabe me dá ser bom, mas. E a esperança que eu tire de conseguir mais coisa, dona Dilma me fodeu, acredito que tenha te ferrado também. Então nós tamo no mesmo jeito faz um tempo, caralho velho, eu vou chegar acelerando velho, chegando com tudo, esse é o obrigado por todos que participaram do vídeo até o final, não se esqueça de compartilhar o video, se inscrever no canal e dar o seu joinha. E esse é o Marcos da P200R, que está discutindo com o Gustavo, sobre quem deu mais pau em ser P300 na semana passada. Vou ficando por aqui. Falou, valeu! Tchau, tchau!